Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero encontrá-los muito bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 5. Eu sou parda, tenho cabelos castanhos de tamanho médio, olhos também castanhos, estatura média. Hoje estou vestindo uma blusa de mangas compridas, cor chocolate e calças nude. Uso óculos de raste vermelha e um guardapó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas na Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. Let's go our English Classified. Então vamos começar a nossa aula de inglês número 5. Hoje vamos continuar o debate sobre as relações étnico-raciais. Ok? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. What are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Vamos construir repertório cultural através do contato com manifestações artístico-culturais, o cinema, a música, as gravuras, para valorizar a diversidade. Vamos também compreender de forma global e específica o texto multimodal, que tratam das relações étnico-raciais. E por fim, vamos desenvolver o pensamento crítico. É claro que antes de começarmos a nossa aula, é importante que nós organizemos o nosso ambiente de estudo. Vamos tornar a nossa sala de aula virtual um ambiente saudável e produtivo para aprendizagem. Então, encontre um local tranquilo para você estudar em sua casa, separe todos os materiais necessários para fazer anotações, faça todas as lições de casa e participe das atividades interativas que são propostas durante a nossa aula. Não se esqueça que é importante assistir a esta aula mais de uma vez. E dúvidas surgirão, porque é muito natural do processo de aprender. Agora, não deixe que essas dúvidas não sejam sanadas. Anote-as no caderno e, na primeira oportunidade, você pode tirá-las com seu professor da escola ou sua professora. Não somente neste contexto, mas em quaisquer situações, é importante que a gente exercite a solidariedade. Então, não deixe de ajudar o seu colega. Seja gentil com todos e todas e vamos encorajar e animar uns aos outros. Ok? Segue aí uma dica para você organizar o seu caderno. Coloque no seu caderno o cabeçalho em inglês. Segue também outra dica, para que você organize muito mais o seu caderno. Quando você for realizar atividades durante a nossa aula, coloque o título Class Equisites Science. Atividade de classe. Quando for atividade para você realizar sozinho, em sua casa, Homework. Atividade de casa. E quando surgirem as dúvidas, escreva o título Dots. Dúvidas. Antes de começarmos a discutir um pouco mais sobre o tema da aula de hoje, vamos fazer uma reflexão a partir desses dois questionamentos. Anote-os em seu caderno e escreva sua opinião sobre quais países você acha que eles falam inglês como língua oficial. Será que é só os Estados Unidos e a Inglaterra? Ou existem muito mais outros países que utilizam o inglês como língua oficial? E provérbio? Você já ouviu falar nesse gênero textual? O que você sabe sobre provérbio? Escreva aí, está certo? E vamos discutir esses temas no decorrer da nossa aula. Trago para vocês aqui uma lista de países da África onde o inglês é língua oficial. Mas antes, é importante que a gente destaque que, de um modo geral, sempre quando a gente fala da língua inglesa, a gente de imediato associa aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Só que tem uma coisa, gente, não é somente esses países que falam a língua inglesa. Há aproximadamente 60 países que têm o idioma inglês como língua materna, como língua oficial. Mas hoje nós vamos nos dedicar ao estudo dos países da África, onde o inglês é língua oficial. Porém, quero destacar um detalhe. Apesar desta língua ser considerada oficialmente como língua nativa, em muitos lugares da África, essa língua não é utilizada no seu dia a dia. No dia a dia do falante africano da língua inglesa. Então vejamos a tabela. Quais os países da África, então, que falam inglês como língua oficial? África do Sul, Botsuana, Camarões, Gâmbia, Gana, Lisoto, Libéria, Malaui, Maurícia, Namíbia, Nigéria, Quênia, Ruanda, Seixolés, Serra Leoa, Suazilândia, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbabu. Eu sei que muitos desses países vocês já devem ter ouvido falar, mas alguns é novidade, não é? Então faça esse registro aí no seu caderno. Países da África, onde o inglês é idioma oficial. Ok? Let's go. Vamos lá. E os provérbios? Vocês conseguiram se lembrar sobre algum provérbio? O que é muito natural em nossas casas, nós ouvirmos, principalmente as pessoas mais velhas, falarem provérbios. Mas, como esses provérbios surgem? Qual é a função desses provérbios? Os provérbios, como está escrito no slide, são expressões populares, utilizadas em diversas épocas e fazem parte da herança cultural de cada povo, há muitas gerações. Então, geralmente, quando a gente ouve um provérbio em casa, falado pelos nossos pais, muito provavelmente, eles já ouviram esses provérbios dos seus avós e os seus avós já devem ter ouvido dos tataravós e assim por diante. Então, são, na verdade, ensinamentos que vão surgindo no dia a dia, a partir da oralidade, a partir das experiências humanas, e as gerações vão repetindo geração após geração. Geralmente, os provérbios não têm autoria. Os autores, na maioria das vezes, são desconhecidos, justamente porque é um gênero que surge da oralidade. De um modo geral, os provérbios buscam transmitir ensinamentos, conselhos, lições de vida, e eles são usados no mundo todo. Inclusive, existem muitos provérbios chineses que nós utilizamos aqui no Brasil. Existem também provérbios italianos, japoneses, espanhóis, enfim. Há provérbio no mundo todo. Mas cada idioma faz uma adaptação desse provérbio. Na maioria das vezes, não é possível você traduzi-lo literalmente, ao pé da letra. O que se faz é construir um sentido a partir de um provérbio que já existe em outra língua. Ok? Trago aqui para vocês alguns provérbios que nós utilizamos muito aqui no Brasil. E que são provérbios também utilizados nos países que falam inglês. Provérbios e ditos populares. Proverbs and Sates. Vocês já ouviram falar nesse provérbio, a esperança é a última que morre? While there is life, there is hope. O que é que a esperança é a última que morre? Porque na verdade é a esperança que nos guia. Sempre estamos com a esperança de melhorar alguma coisa em nossas vidas, não é assim? E o ditado antes tarde do que nunca? Better late than never. Ora, o que é que ele quer nos ensinar? Que às vezes a gente demora um pouco para tomar uma atitude, para buscar uma solução para algum problema. Mas é melhor que você tome uma atitude ou busque uma solução hoje do que nunca. Por isso, better late than never. Ok? E de grão em grão a galinha enche o papo. Little by little, the bird builds its nest. O que será que esse ditado quer nos ensinar? De grão em grão, a galinha enche o papo. Isso significa que a gente precisa ter paciência. A palavra-chave desse provérbio é a paciência. Porque pouco a pouco você vai conseguir solucionar um problema, você vai conseguir conquistar algo que está no seu rol de objetivos. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. O que é que esse ditado quer dizer? A bird in the hand and walked you in the bush. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então, é melhor você garantir aquilo que você já conquistou do que ficar esperando algo que ainda é incerto para a sua vida. Então, viram como os ditados populares nos ensinam muito? Vamos seguir adiante, porque a aula de hoje promete aprendermos muito mais. Let's practice. Chegou a hora do desafio. Lembram que vocês estão recebendo na escola aquele material impresso? Então, é nele que você vai encontrar esta atividade. Ela diz o seguinte. Hoje vamos conhecer a história de Isaac, mediada pelo professor Alisson Medina. Nesse vídeo, ele apresenta alguns provérbios nigerianos em inglês. Se possível, assista ao vídeo duas vezes. Na primeira vez, só prestando atenção no que está sendo dito e tentando entender o que eles estão falando. E isso é importante para quem estuda uma língua estrangeira. Porque se você fizer esse exercício várias vezes, gradativamente, você vai conseguir entender as outras pessoas, os falantes nativos da língua inglesa. E na segunda vez, você então coloca a legenda. Porque através da legenda, é possível que você amplie a sua compreensão. Ok? E se por acaso você não tiver acesso à internet, não tem problema, porque você pode realizar a atividade de outra forma. A partir dos materiais que você dispõe no material impresso. Ok? Let's go! Vamos lá! Dando continuidade à atividade do material impresso, lá diz. Para você, foi surpresa em saber que a Nigéria, país africano, utiliza o inglês como língua franca ou língua oficial? Além dos países citados acima, quais outros países africanos têm a língua inglesa como júri oficial? Pesquise e acrescente essa informação. Inclusive, se possível, marque esses países no mapa que você vai encontrar no material impresso. Lembre-se de que essa aula já te deu uma dica sobre esses países que falam a língua inglesa. Você conseguiu entender os provérbios nigerianos citados por Isaac? Vamos traduzir. Então, neste slide, e também no material impresso de vocês, tem os provérbios que o nigeriano Isaac, ele cita para o professor. E o professor tenta entendê-los, construindo um sentido global. Lembra que eu disse para vocês que, na maioria das vezes, não é possível traduzir o provérbio literalmente? Literalmente, ou seja, ao pé da letra. Mas é importante que você tenha uma compreensão geral para você entender qual é a lição, qual é o ensinamento que esse provérbio passa para as diversas culturas. Ok? Deixo aqui para vocês, para nós ampliarmos um pouco mais esse debate sobre as relações étnico-raciais, este vídeo, Let's Celebrate Fila Cruz. Vocês já ouviram falar sobre este cantor? No vídeo, vocês poderão ouvir um dos grandes sucessos de Fila Cruz. Ele é um nigeriano que foi músico, cantor, compositor, letrista, produtor, saxofonista, tecladista, uma fera da música. Ele morreu em 1997 porque contraiu HIV. Viveu muitos confrontos durante o regime militar, na década de 70. E nesse mesmo período, ele lançou 30 discos. Foi assim um momento de explosão na carreira do cantor. Nesta época também, ele consagra a invenção de um gênero musical, não sei se vocês já ouviram falar, no Afrobeat. Na verdade, é uma adaptação africana influenciada pelo funk norte-americano. Vocês também verão no material impresso que tem uma música que foi um grande sucesso desse cantor em 1976, Yellow Fever. E essa música, ela critica, de um modo geral, a mentalidade colonial do povo africano. E foca especificamente no papel da mulher negra, quando ela tenta clarear a pele. Mais um desafio para vocês, relacionado ao que eu acabei de dizer. Então, como eu disse antes, vocês terão no material impresso a letra da música. E a partir disso, a partir do vídeo, se vocês puderem assistir, caso tenham acesso à internet, a partir da leitura da letra da música, vocês irão responder aos questionamentos ao lado. Pesquise sobre o nigeriano Filakuri, descubra seus ideais de vida e suas lutas contra a discriminação racial. Na aula de hoje, eu já dei uma dica para vocês. Identifique na letra ao lado, expressões que demonstrem o posicionamento antirracista e de fortalecimento do poder negro. Neste vídeo, eu acabei de apresentar para vocês, como sugestão para vocês assistirem, nós encontraremos uma pergunta e algumas hashtags relacionadas ao tema discutido. Traduza esses termos e responda a pergunta criando um vídeo, um áudio ou um cartaz com imagens, desenhos. Caso você não tenha acesso à internet, caso você não tenha material em casa para recortar e colar, use a sua criatividade. Desenhe, mas não vale fazer palitinho, porque eu sei que você sabe desenhar muito mais do que palitinhos. Ok? Can we join together to celebrate the life in Legacy for Filakuri? Então, esta é uma pergunta que aparece lá, na parte de observação abaixo do vídeo, que vocês também têm essa proposta no material impresso, de tentá-la entender para concluir essa atividade. Ok? E como hoje nós vamos encerrar a aula, não podia ser diferente. Trago também um provérbio, para que a gente possa refletir um pouco e aprender com ele. O que é que esse provérbio nos ensina? É errando que se aprende. Então, não deixe de fazer atividade, porque errar faz parte do processo de aprender. Ok? A big hug for you. Um grande abraço para vocês. See you next class. A gente se vê na próxima aula. Bye! A gente se vê na próxima aula. 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 A gente se vê na próxima aula.